Fala aí pessoal, beleza? Caio Vinicius aqui com mais um vídeo sobre design e nesse tutorial de hoje a gente vai construir uma arte, um artwork bem abstrato, um estilo bem moderno mesmo, utilizando o tema da transferência do Neymar para o PSG. Então eu enxerguei que dá para a gente fazer um projeto bem legal com esse tema, um projeto bem moderno. Então para isso eu vou utilizar aqui ó, essa imagem aqui do Neymar, não achei essa imagem com resolução melhor e também não encontrei nenhuma imagem dele legal utilizando já o uniforme do PSG, pelo fato de ser bem recente essa contratação. Então já deixei ela recortada aqui, esse aqui eu já vou tirar. Vocês encontram essa imagem aqui facilmente no Google, viu pessoal? Vou utilizar também aqui uma imagem da cidade de Paris, como ele está no Paris Saint-Germain e uma outra imagem aqui também de um garoto que a gente vai utilizar daqui a pouquinho. Então vamos deixar de papo e bora começar. Vou pegar a imagem aqui ó da camada da cidade de Paris, vou rotacionar ela aqui, colocar ela de cabeça para baixo, beleza? Vou pegar aqui o ler do Neymar também, vou diminuir ele um pouquinho aqui ó. E assim, legal. Trazer ele mais para o meio aqui, show de bola, vou pegar aqui o ler da cidade de Paris, posicionar mais ou menos aqui assim e vou clicar em cima dela com o botão direito e vim aqui ó, Create Clipping Mask, para colocar ela dentro dele aqui ó, do layer dele, beleza? O que eu vou fazer aqui agora, criar uma máscara nesse layer Paris, criei uma máscara aqui, vou pegar a ferramenta Pen Tool, tecla de atalho P de pato e vou ó, começar a fazer a seleção desses prédios aqui ó. Então, essa aqui vai ser a parte mais chatinha pessoal, mas também é bem rápido. Dá para fazer isso aqui bem rápido. Como a imagem não está com resolução muito legal, eu nem vou me preocupar em ficar caprichando muito nos detalhes não. É lógico que eu não vou fazer uma coisa de qualquer jeito né, mas eu não vou me preocupar tanto com os detalhes, beleza? Selecionando aqui. Enquanto eu vou fazendo essa parte aqui ó, já aproveita e já se inscreve aí no canal para não perder nenhum vídeo. Tem muito vídeo novo ainda para chegar, então já se inscreve aí no canal. Beleza? Bom, vou ajustando isso aqui. Deixar o mais retinho possível. Aqui, estamos finalizando já. Beleza, finalizamos aqui. E aí eu vou fechar aqui a seleção né. Beleza? Clico dentro da seleção com o botão direito aqui ó, Make Selection. De Feather aqui eu vou deixar em 0 para não suavizar nada. Então, vou deixar aqui em 0, dou um OK. E aí, como a gente está trabalhando com máscara, você precisa se certificar que você está com a máscara selecionada e não o Layer. Então, com a máscara selecionada e com a cor aqui de foreground em preto, eu vou dar um Alt Delete para poder esconder isso aqui. Então, o conceito de máscara é que o preto esconde as informações e o branco revela. Então, eu não apaguei, simplesmente escondi. Então, se eu pintar isso aqui de branco ó, pegar a cor de background, der um Ctrl Delete, ele vai voltar. Beleza? Então, vou dar um Alt Delete aqui para esconder. Show de bola. Ainda com essa seleção feita, essa seleção a gente vai utilizar ela agora de novo. Eu venho aqui ó, no Layer do Neymar, seguro o Alt e vou criar uma máscara. Clico aqui ó, no botão para criar uma máscara. E olha só o que que acontece. A gente já faz aqui também o mesmo recorte na barriga dele. Então, a gente já começa a ter um efeito legal a partir de agora. Beleza? Agora aqui ó, no Layer da cidade de Paris, aqui na máscara dela, eu vou pegar um brush, um brush suave, esse primeiro aqui ó. E na cor preta, para poder esconder as informações, vou diminuir aqui a opacidade aqui e o flow para ficar mais suave e vou começar a esconder aqui ó, essas informações. Vou deixar até um pouquinho mais forte aqui a opacidade. Vou escondendo aqui essas informações. Vou deixar mais leve aqui agora. para a gente conseguir fazer uma transição aqui. Legal. Então, vocês podem até estar se perguntando, poxa, mas por que você colocou a imagem da cidade de Paris que começa para baixo? Para que a gente tivesse um terminal legal aqui ó. Para estar esse efeito aí, esse efeito meio dentado aí, para não ficar um corte reto né, senão ficaria meio sem graça. Mas assim, vocês podem testar de outras maneiras também. Mas eu gostei desse jeito. Beleza. Então aqui já está começando a ficar legal. Vou pegar aqui agora o layer do garoto, eu coloco ele aqui em cima, por cima de todos. Vou aplicar um clipe mask nele também. botão direito, o clipe mask, dá um ctrl T para diminuir né, e vou posicionar ele aqui assim ó. Menor um pouco né, aqui assim, show de bola, crio uma máscara nele também, e o processo é o mesmo. Brush suave na cor preta. E vamos escondendo ele aqui ó, escondendo ele aqui ó, escondendo ele aqui, tirando ele aqui, agora vou deixar aqui mais suave para fazer uma transição bem legal. Então assim, preocupe-se bastante em deixar ela fazer uma transição suave pessoal, para não ter como deixar praticamente imperceptível onde começa e onde termina uma imagem, para como se fosse uma imagem só. Então esse é o legal, então aqui na camisa do garoto mesmo, vou tentar deixar o máximo possível aqui ó, como se ela tivesse ligada a própria cidade. Beleza, aqui já vai estar legal, depois a gente vai aplicar aqui os efeitos e a gente termina de corrigir tudo isso aí, beleza? Então aqui já ficou bem bacana. O que eu vou fazer agora, é criar um layer por cima de todos aqui ó, um layer de ajuste de gradient map. Eu mudei esse preto aqui para um vermelho bem escuro, quase um marrom na verdade, aqui assim, dou um ok. E o branco, eu vou colocar um cinza bem clarinho, quase branco mesmo, mas não cinza, só para quebrar um pouquinho do branco. Aí, dou um ok. E aqui ó, eu vou clicar nesse íconezinho aqui ó, para ele habilitar um Clip Mask também, para esse efeito afetar apenas o layer do Neymar. Beleza? Não quero que ele afete o fundo. Tranquilo? Vou agora selecionar todos esses layers aqui, menos o background, vou dar um Ctrl G para a gente criar um grupo. E vou chamar esse aqui de Neymar, esse grupo de Neymar. Dou um Ctrl J para duplicar esse grupo, ok? E vou dar um Ctrl E nessa cópia que a gente fez do grupo, para transformar o grupo em um único layer. Então, Ctrl E, olha só, o que era um grupo, vocês transformaram em uma única camada, né? Um único layer, beleza? Vou tirar a visualização aqui desse grupo aqui do Neymar. Ele é só para backup, caso a gente precise, né? Para alguma coisa. Show de bola. Vou tirar o cadeadinho aqui também ó, do background. E a gente vai começar a trabalhar agora o background aqui da imagem. Então, eu vou criar agora aqui um layer de ajuste de gradiente. Cadê? Aqui. Peguei de Partner. Gradiente. E aí, eu vou colocar esse gradiente aqui em Radial. Vou vir aqui ó, Reverse, né? Para colocar ele ao contrário. Vou aumentar esse gradiente aqui ó, uns 340. Tá legal. E agora, eu vou alterar a cor dele também. Então, eu vou usar a mesma cor que a gente utilizou lá. Vou pegar uma tonalidade aqui do cabelo dele, né? Que é a mesma tonalidade que a gente usou. Dou um OK. E aqui, para mim, já está legal. Só vou... Não, acho que já está bacana. Talvez eu vou... Deixa eu tentar aqui, deixe ele mais clarinho no centro. Assim ó. Acho que vai ficar mais legal. Talvez aqui também ó. Puxar. Opa. Puxar um pouquinho aqui ó. Para o centro. Aí ó. Já deu uma clareada a mais. Boa. OK. Vou aumentar um pouquinho aqui também. Colocar uns 363. Beleza. Agora ficou do jeito que eu queria. Então, aqui eu já começo a trabalhar um pouco o meu background, né? Então, agora vamos já adicionar as imagens aqui que a gente vai utilizar dentro do background. Beleza? Vou pegar esse grupo do Neymar. Vou deixar ele todo aqui embaixo aqui ó. Por baixo de tudo. Só para eu saber que eu não vou utilizar ele por agora. Só para não confundir aí. Então, eu venho aqui e vou pegar as imagens que eu vou utilizar. A primeira imagem que eu vou utilizar é essa aqui. Vou arrastar ela para cá. Beleza? Colocar ela aqui por cima. Colocar ela por cima. Vamos CTRL T nela aqui, né? Aqui assim. Mais ou menos. Deixa eu ver. Acho que eu vou posicionar ela aqui. Acho que aqui está legal. Vou converter ela aqui em... Vou rasterizar ela na verdade. Ela está em objeto inteligente. E vou colocar ela em preto e branco. CTRL SHIFT U para colocar ela em preto e branco. Beleza? E vou criar uma máscara nela. Uma máscara invertida. Seguro Alt e clico aqui no botão de máscara. Fazendo isso, ela some. Mas aí, eu vou vir aqui nos brushes novamente. Vou pegar um brush aqui ó. Esse é um brush de partícula. Pode ser esse aqui. O Photoshop já disponibiliza, pessoal, alguns brushes aí também de partícula. Esse aqui eu baixei. Vocês encontram esse brush aí gratuitamente. Eu coloquei ele aqui assim. Opacidade 35, 50. Flow 40. Está legal. Agora eu vou colocar na cor branca. E vou começar a revelar alguns pontos da imagem lá da torcida. Deixa eu ver se eu acho um outro brush aqui melhor de partícula também. Mas esse aqui eu não gostei muito. Esse aqui está bacana. E aí eu vou começar a revelar algumas áreas da torcida. Meio na diagonal. Acho que ficou mais legal. Aqui. Vou poder ir para preto aqui para esconder algumas informações. Coloco branco de novo. Diminuo o brush. Então assim, agora a gente já começa a tomar um pouquinho mais de cuidado aí, pessoal. Acho que aqui ficou legal. Deixa eu aumentar ele um pouquinho aqui. E aí eu vou alternando entre preto e entre branco para ver se em alguns momentos eu preciso esconder alguma coisa. Se em alguns momentos eu preciso revelar alguma coisa. Então a gente tem que estar sempre tomando esse tipo de cuidado. Aqui eu vou aparecer um, revelar um pouquinho mais da torcida. E aqui eu vou esconder para não ter essa borda aqui. Essa borda mais dura. Beleza? Não estou me preocupando com a cor ainda. Depois a gente vai ajustar a cor. Esconder aqui também. A cor a gente vai ajustar de uma vez só. Para a gente não perder tempo, né? Vou pegar outra imagem que a gente vai utilizar também. Que é essa imagem aqui. Vou arrastar ela para cá. E o processo vai ser o mesmo. Deixar ele mais ou menos aqui assim. Colocar em preto e branco. Rasterizar primeiro, né? Rasterizar. Preto e branco. Ctrl Shift U para deixar a imagem preta e branca. Ou atalho. Segura o Alt. Cria uma máscara invertida. E começa a revelar aqui com o brush de partícula na cor branca. Revelando aqui, ó. Tem um cara aqui na torcida que parece o Ibrahimovic. Beleza. Só isso aqui já ficou legal. Coloco na cor preta e vou esconder aqui essas áreas aqui. Que é onde está aparecendo um pouco da borda, né? Então, não pode aparecer borda, não. Beleza. Agora a gente vai controlar aqui a cor, né? Porque essa cor aqui está tudo preto e branco. Não está legal. Está muito diferente aqui da imagem principal que é o Neymar, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Deixa eu só reposicionar esses layers aqui. Esse aqui. E esse um pouquinho mais embaixo aqui. Beleza. Aqui. Só para revelar mais algumas informações aqui. Bacana. Então, como que eu vou fazer isso, né? Simplesmente... Deixa eu ver aqui. Deixa eu trazer esse layer aqui para baixo. Esse aqui é o layer do gradient. Beleza. Eu vou vir aqui. Eu vou adicionar um novo layer de ajuste, né? O gradient map. Vou adicionar nesse gradient map. Eu vou utilizar aqui, ó. Aquela mesma configuração de cor que a gente usou anteriormente. Que é a cor do próprio cabelo dele. Não deu para buscar mais aqui, ó. Esse vermelho. E o cinza bem clarinho. Só isso. Aí. Só isso aqui por enquanto. Beleza, pessoal? Aqui é o nosso gradiente radial. E aqui o gradient map. O que eu vou fazer aqui agora... É... Agora, aqui no background, eu não vou criar nenhuma camada por cima dos layers de ajuste. Porque senão os efeitos não vão aparecer. Então, eu vou criar um layer aqui. Vou pegar um brush de nuvens. Que vocês também encontram aí no Google facilmente. É... Vou criar algumas nuvens aqui, ó. Seguro o áudio. Para poder pegar uma cor aqui que já tem aqui no... Na imagem, né? E é importante a gente sempre utilizar as cores que já tem aqui na imagem para não poluir a nossa arte. Colocar essa cor aqui. A opacidade também vai aumentar um pouco. E vou fazer algumas nuvens aqui, ó. Aleatoriamente. A gente não... Não tem uma posição específica. O lugar que você achar que fica legal, você pode fazer aí. Eu vou alternando aqui. E aí, eu vou realmente vendo o que fica legal. Eu vou criando aqui, ó. Algumas nuvenzinhas. Essas que eu não gostei. Assim, aí você vai testando, né? Qual fica legal, qual não fica. Aí é bem uma questão de gosto pessoal mesmo. Diminuo um pouquinho aqui no flow. Eu vou aumentando o brush aqui. E vou testando. Não tem uma regra. Como eu falei, esse estilo de arte aqui, eu gosto de trabalhar nesse estilo mais abstrato por causa disso mesmo, né? Pela liberdade que você tem aí, ó. Para estar criando, né? Todo o seu projeto. Sem se preocupar com algum padrão, alguma coisa do tipo. Aqui também acho que está legal. Vou colocar muita coisa também, não? Senão, a gente polui muita arte e depois a gente ainda vai aplicar uma pós-produção. Aqui já está legal. Então, olha só. Já tem aqui um estilo bem legal. Vou renomear isso aqui, ó. Para nuvens. Esse leiro aqui, ó. Nuvens. Beleza. Agora, eu vou agrupar isso aqui tudo, né? Para não ficar uma bagunça. Ctrl G. Deixa eu mais aqui, ó. De BG. Que é o Background. Tranquilo? Agora, eu vou criar aqui o primeiro texto, né? A gente tem que adicionar um texto aqui na imagem, né? No caso aqui, eu vou colocar o nome dele. Então, eu vou pegar a minha ferramenta de texto. Tecla de atalho T. Vou digitar aqui o primeiro texto. Então, Neymar. A fonte que eu estou utilizando, pessoal, é uma fonte chamada Cinematográfica. Que também vocês encontram aí no próprio da fonte. Totalmente gratuita. A cor dessa fonte, eu vou utilizar aqui, ó. A mesma cor, a tonalidade do cabelo dele aqui. Que é o vermelho que a gente utilizou, né? Talvez um pouquinho mais claro. Deixa eu ver. Esse aqui. Deixa eu ver. Vou utilizar esse aqui do cabelo dele mesmo. Essa tonalidade do cabelo. Não tem problema, não. Vou dar um Ctrl T aqui nesse texto. Deixa eu só posicionar ele aqui. Aumentar ele um pouquinho mais. Beleza. E aí, ó. Segurando o Ctrl e o Shift aqui nesse pontinho aqui, ó. Eu vou arrastar ele pra cima. Pra criar essa inclinação aqui, ó. Olha só. Mais ou menos aqui assim, ó. Aqui fica legal, hein. Aqui assim. Subir ele um pouquinho mais. Aqui ficou legal. Vou selecionar o Neymar e o texto. Vou descer ele um pouquinho aqui, ó. Aí. Aí. Beleza. Agora eu vou subir só o texto. Show de bola. É, eu acho que o espaçamento entre as letras tá um pouco grande. Tá aqui em 150. Vou diminuir um pouquinho. Vou colocar aqui em 120. Ver o que que vai dar. Praticamente não alterou muita coisa, mas já deu uma melhorada. É, pra você ter acesso aqui a esse menu de caractere, pessoal. Se não tiver habilitado, você vem aqui em Window. É, caractere. Aqui ele vai aparecer aí na sua janela. Beleza? Então, vamos lá. É, eu vou integrar esse texto aqui agora com a imagem dele, né. A imagem do Neymar. Então, pra isso, ó. Eu seguro o Ctrl, clico aqui em cima do layer do Neymar. Em cima da foto mesmo aqui. Faz a seleção. E aí, eu venho aqui, ó. Com o layer do texto selecionado. Eu vou segurar Alt e vou aqui, ó. Nas minhas máscaras, né. No ícone de criar uma máscara. E vou clicar pra criar uma máscara. Olha o que que acontece. Ele já cria a máscara jogando o nome dele pra trás. Só que... Eu quero colocar algumas letras na frente. Então, pra isso, ó. Eu vou pegar meu brush aqui normal. Esse brush aqui. Vou diminuir ele, né. Deixar a opacidade dele em 100%. E o flow também em 100%. Eu vou deixar ele menor aqui, ó. E aí, na cor branca, eu vou passando aqui em cima do layer do texto, ó. E eu começo a revelar aqui, ó. Olha só. Aqui não precisa. Aqui. Aqui. O que mais que eu posso colocar? Como é que eu posso colocar o R? Eu posso colocar o R aqui na frente. Posso colocar essa parte aqui do Y. Não. A parte do Y não ficou legal. Talvez o N. O N posso deixar aqui atrás mesmo. Eu acho que aqui vai ser só isso mesmo por enquanto. Não tem muita coisa aqui, ó. Olha aqui. Pode ficar legal. Deixa eu tirar esse grid daqui. Esse pixel grid aqui. Aqui pode ficar legal, ó. Vai ficar como se o dedo dele estivesse passando dentro da letra A. Isso aqui vai ficar bem legal. Beleza? Então, aqui o texto a gente já adicionou, né. Já ficou legal isso aqui. Eu gostei bastante. Então, agora vamos começar a colocar aqui alguns efeitos, né. Vamos começar a criar alguns efeitos aqui pra enriquecer o nosso trabalho, né. Enriquecer o projeto. Então, pra isso, eu deixei aqui já no Illustrator alguns efeitos prontos aqui. Alguns vetorezinhos prontos que eu vou estar utilizando. Então, são esses aqui. Então, eu vou arrastar eles aqui pra dentro do Photoshop. Aqui assim. Deixa eu diminuir isso aqui. Deixa eu ir mais ou menos aqui assim. Vou rasterizar ele também. Beleza? E eu vou colocar isso aqui, ó. Num vermelho. Vou segurar o Ctrl. Clicar em cima dele. E vou colocar ele aqui, ó. Num vermelho. Esse vermelho aqui, ó. Que é mais ou menos o vermelho do escudo do Paris Saint-Germain. Beleza? Um pouquinho mais vivo. E vou dar um Alt e Delete, né. Pra preencher isso aqui. Que é a nossa cor de foreground, que é o vermelho. Show de bola. Vou dar um Ctrl T no isso aqui. Ctrl e Shift pressionado. Eu vou fazer a mesma coisa. Clico aqui em cima do pontinho. E arrasto aqui, ó. Pra criar essa inclinação. E eu deixo ele mais fino. E eu vou posicionar esse vetorzinho aqui, assim, ó. Vou colocar ele aqui embaixo. Vou colocar o nome disso aqui. Vou colocar de vetor 1. Só pra eu me orientar. Vocês podem colocar qualquer nome, viu, pessoal? Vou deixar ele aqui, assim. Vou segurar o Alt. Clicar e arrastar aqui com o mouse. Vou trazer ele pra cá, também. Uma cópia dele pra cá. Mas eu vou diminuir o tamanho dele aqui. Deixar ele mais ou menos aqui, assim. Beleza? O que mais aqui que eu posso colocar? Então, vetor 1. Beleza? Vou pegar minhas ferramentas de formas aqui, ó. De shapes, né. E vou criar aqui, ó. Um retângulo comum. Mais ou menos aqui, assim. Desse tamanho. Vou mudar a cor dele. Eu vou utilizar um azul aqui. Que é mais ou menos o azul também. Do escudo do Paris Saint-Germain. Então, eu tô com a imagem aqui do lado. Aberta. Pra eu poder me referenciar. Mais ou menos esse azul aqui. Bacana. E vou mudar o blend mode dele aqui, ó. Vou ver em overlay. Multiply. Achei em multiply por enquanto. Depois eu altero. Caso for necessário. Botão direito em cima dele. Rasterizo. Ctrl-T. Ctrl-Shift pressionado. Vou fazer a mesma coisa. E sempre, pessoal. Seguindo a mesma angulação. Então, eu esqueci de falar sobre isso. Esses xzinhos aqui. Nosso primeiro vetor. Eles estão seguindo a mesma angulação do texto. Da inclinação do texto. Então, aqui vai ser a mesma coisa. Então, eu venho aqui. Deixou. Bem parecido com a angulação do texto. Olha só. Pra que não tenha muita bagunça na sua arte. Sua arte fica mais organizada. Vou colocar esse retângulo mais ou menos aqui, assim. Vou aumentar ele. Rotacionar um pouquinho. Show de bola. Vou colocar ele pra baixo aqui dos vetores. O vetorzinho apareceu ali. E esse vetor aqui, ó. Eu posso trabalhar um pouquinho mais nessa angulação dele. Aí, ó. Então, assim. São alguns detalhes que fazem a diferença aí no final. Show de bola. Agora, eu vou mudar ele aqui pra... Deixa eu ver. Opa. Aqui o azulzinho. Mudei ele pra screen. Não ficou legal. Overlay. Tá muito fraquinho. Olha o color burn. Até que ficou da hora. Enchei ele aqui. Deixa a gente ver se a gente acha um... O linear light. O linear light ficou até legal, mas ainda não é o que eu busco. Deixa eu ver aqui qual vai ficar melhor. Vamos deixar o envivid light por enquanto. Vou segurar o alt de novo e vou arrastar, ó. Pra criar uma nova cópia. Vou diminuir ele aqui agora. Aqui, assim, mais ou menos. Aqui no vetor aqui, ó. Nesse vetor 1. Que é esses elementos aqui. Ctrl T nele. Ctrl e o Shift pressionados, né? Pra gente ir trabalhando a angulação dele de novo. Vem aqui no pontinho. Pronto. Esse retângulo aqui é o de baixo. É esse mesmo que eu quero trabalhar. Vou pegar a borracha. E vou só esconder. Vou apagar, na verdade. Algumas áreas dele aqui. Porque eu quero chegar ele mais pra frente. Então, como não vai aparecer mesmo. Ficar aqui assim mais ou menos, ó. E esse aqui, eu acho que eu vou colocar em Multiply. Esse aqui eu vou deixar em Multiply mesmo. E eu acho que até esse aqui eu vou deixar em Multiply também. Mas eu vou só reduzir na opacidade. Então, 76. Esse aqui eu vou colocar em 76 também. Mesma opacidade, né? Pra não dar diferença. Então, já começa aí a enriquecer o nosso projeto. Então, aqui são os vetores. Vou buscar aqui no Illustrator de novo. Mais um vetor que eu desenvolvi aqui. A gente vai utilizar na all. E esse aqui, ele vai ficar na frente do Neymar. Na frente do Neymar e na frente do texto. Vou colocar ele em Overlay. Deixa eu ver um Screen. Screen vai ficar mais legal. Dou um Ctrl T, né? Pra diminuir. Vou posicionar ele mais ou menos. Aqui assim, ó. Menor um pouco. Produzir um pouquinho no tamanho. Beleza. Reduzir um pouco na opacidade. 80%. Beleza. Overlay. Vou testar um Overlay. Soft Light. O Soft Light ficou legal. Vou até deixar em Soft Light com 100% de opacidade. Vou segurar o Alt. Clicar com o botão esquerdo do mouse. Segurar e arrastar. Criar uma cópia. E aqui eu vou colocar ele em Screen. Porque aqui ele vai ficar mais claro. Então, Ctrl T. Vou aumentar ele um pouquinho aqui. Mais ou menos aqui assim, ó. Aqui tá legal. E aqui eu vou colocar ele com os 90% de opacidade. Talvez até um pouquinho menos. 80% de opacidade. Bacana. Então assim, é só pra gente ir enriquecendo aqui o projeto, né? Então, como eu disse, você pode colocar isso aqui em qualquer lugar. Eu tô utilizando nesses lugares aqui porque eu gostei. Mas você poderia colocar em qualquer outro lugar. Beleza? Eu vou só conferir um negócio aqui, ó. No cabelo dele. Aqui com o texto que tá um pouco estranho. Vou pegar o brush aqui, ó. E vou revelar um pouquinho mais desse Y aqui, ó. Brush branco. Só pra esconder esse branquinho aqui que tá dando no cabelo dele, ó. Então isso aqui acabou me incomodando um pouco. Deixa eu aumentar um pouco mais o brush. Porque essa linhazinha branca aqui é o reflexo do cabelo dele, mas... Dá a impressão que o recorte não foi feito corretamente, né? Só isso aí já deu. Então olha só como é que a nossa imagem já tá ficando. Vou pegar tudo isso aqui. Vou diminuir. Vou abaixar um pouquinho. Só pra não perder aqui, ó. O foco. Bacana. O que eu vou fazer agora... Vou dar um CTRL G nisso aqui tudo. Não, ainda não preciso. Eu ia agrupar isso aqui tudo, mas vou colocar mais elementos aqui pra gente agrupar só uma vez. Não ficar criando muito grupo. Vou pegar o escudo aqui do Paris Saint-Germain. Vou arrastar ele aqui pra dentro. Posiciono ele mais ou menos aqui assim. Vou rasterizar ele aqui. Varinha mágica. Aqui, clicar no branco. Tirar esse branco aqui. Deletar. Vou colocar ele aqui. Vou dar um CTRL Shift 2 pra deixar ele em preto e branco. Né? E vou criar uma máscara nele aqui. Pegar o brushzinho lá de partículas. Que pode ser qualquer um aí que vocês tenham também, como eu já falei. E vou reduzir aqui a opacidade e o flow. Eu vou começar a dar alguns cliques aqui, ó. Em cima do escudo. No caso, em cima da máscara, né? Pra deixar ele aqui, ó. Com aparência envelhecida. Se você quiser fazer com a borracha, também pode. Como eu falei, eu gosto de utilizar a máscara, né? Caso eu precise voltar o processo, eu posso. Então, com algumas partes aqui, eu vou deixar bem apagadas. Como se fosse bem gasto mesmo, né? Aqui assim. Aumentar aqui. Dar um clique aqui no meio. Beleza. Vou posicionar ele aqui assim, mais ou menos. Aqui assim. Deixa eu posicionar ele melhor. Beleza. Aqui tá legal. Vou colocar ele em Multiply. Ficou bom. Overlay. Aí, Overlay ficou certinho. Vou até diminuir ele um pouquinho mais aqui. Deixa ele aqui no cantinho. Só pra ficar com uma assinatura aqui do próprio time, né? Do Paris Saint-Germain. Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui agora, vou pegar um brush aqui do Photoshop. Esse é do próprio Photoshop mesmo, viu, pessoal? Esse brush aqui. Sim. Esse aqui. Vou criar um novo layer aqui por cima de tudo. Coloque ele com 100% de opacidade e 100% de flow. E a cor dele, vou pegar esse marrom aqui mesmo. Vou clicar aqui, ó. Pode ser aqui mesmo. Aumentar ele um pouquinho aqui. Vou deixar ele maior. Aqui assim. Beleza? Então, são só algumas bolinhas. Poxa, Kai, mas o que você vai fazer com isso? Eu vou chamar isso aqui, ó, de wind ou vento. Tanto faz. É só pra me referenciar mesmo. E vou vir aqui, ó. Filter, blur, motion blur. Motion blur. Lembra que a gente rotacionou o texto em 45 graus? Então, eu vou rotacionar esse aqui também em 45 graus. Na verdade, em 30 graus, né? Vou aumentar aqui o blur. E olha só o que eu tenho. Um efeitozinho bem da hora. Ficou fraquinho? Dá um Ctrl J pra duplicar. Tá fraco ainda. Ctrl J de novo. Junto os três aqui. Dá um Ctrl E. E aí, ó. Eu vou posicionar ele aqui abaixo do layer do Neymar. Vou criar aqui alguns efeitos. E aí, ó. Aqui, ó. Posso reduzir um pouco a opacidade ou mudar o Blend Mode. Em Overlay. O Overlay ficou legal. Ficou fraquinho, mas dá pra ver que ele tá lá, ó. Seguro Alt e vou trazendo esse efeito aqui pra alguns lugares, ó. Vou duplicando esse efeito. Coloco eles até abaixo aqui dos retângulos. Pra eles não aparecerem aí por cima. Aqui, ó. É um efeito bem de leve mesmo. Aqui eu vou deixar alguns aqui em modo normal. Esse é um efeitozinho bem de leve. Só pra preencher alguns espaços em branco. E no final das contas, né. No resumo da obra. Eles vão dar uma diferença aí. Posso diminuir eles aqui. Aqui. Posso adicionar um outro aqui assim, ó. Beleza. Então, eu vou pegar tudo isso aqui, ó. Todos esses Wings aqui, vou dar um Ctrl G. Vou chamar isso aqui de Blur. Pra eu saber. E todo o restante aqui, ó. O Neymar. E todos esses objetos que a gente colocou aqui, ó. Os retângulos, tudo. Vou selecionar tudo. Dar um Ctrl G. E vou chamar isso aqui mesmo de Neymar mesmo. Só pra gente saber. Neymar. Não tem problema. Isso aí já começa a organizar aqui os nossos layers, né. Então, a gente já tá finalizando aqui agora. Vamos só adicionar o texto. E fazer uma pós-produção. Então, o último texto que eu vou adicionar aqui. É o texto que ele tem de uma própria tatuagem, né. Que tá escrito tudo posso. Então, eu vou utilizar esse texto como referência. Pra ficar bem temático mesmo, né. Então, a gente não tá fugindo. A gente não tá criando nada aqui que não seja verdade. Então, vou pegar aqui, ó. Uma fonte que eu gosto muito. Avantgarden. Uma fonte bem bold. Vocês conseguem um resultado semelhante com a fonte futura também. Que já é padrão aí. Mas eu vou usar uma outra fonte. Chama Baron Newey. Essa aqui, ó. Vocês encontram essa fonte no da fonte também, viu, pessoal. É, eu vou afastar aqui um pouco mais o espaçamento entre essas letras. Vou colocar aqui 300. Um pouco ainda. 800. Vou colocar mais 1000. Beleza. Vou pegar aqui, ó. O mesmo vermelho que a gente utilizou. Aqui, ó. No vetorzinho aqui. Beleza. Vou colocar isso aqui em Color Burn. Vou multiplicar. Deixa eu dar uma olhadinha. Multiplar ficou melhor. Então, eu vou posicionar ele mais ou menos aqui, assim, esse texto. Então, aqui está só o Tu. Vou tirar um pouco da opacidade, né? Para não misturar com os outros elementos. Eu vou diminuir um pouquinho mais. Show de bola. Agora, eu vou fazer aqui o D, ó. Então, assim, eu estou fazendo aqui, mais uma vez, no estilo bem abstrato mesmo. Deixa eu vir aqui nesse texto do Neymar. Mudar a cor dele. Vou deixar ele mais escuro. Então, assim, é legal a gente trabalhar dessa maneira. E que toda vez que a gente precisa fazer alguma alteração, é muito simples. Eu só alterei a cor do texto. Com a facilidade. Vou deixar ele aqui, assim, ó. Ficou parecendo um número. Aqui, ó. Tudo. Vou só reduzir ele aqui um pouquinho. Para ficar alinhado com o Tu em cima. Beleza. Vou segurar o Alt e vou trazer isso aqui para cá, duplicando. Vou subir um pouquinho aqui. Beleza. E eu vou alterar isso aqui agora. Então, ó. Vou colocar aqui P.O. Aqui, S.S. Esse S.S. aqui, eu vou ter que aumentar um pouquinho o espaçamento dele ainda. Colocar 1.200. Aí, para ficar alinhado. Vou duplicar isso aqui para criar mais uma repetição do texto. Vou colocar agora só a letra O. Tudo. Posso. Beleza. Então, assim. Para ficar bem abstrato mesmo, né? Então, a arte bem conceitual, bem abstrata mesmo. Então, na minha opinião, é isso que fica legal. Isso que vai deixar aí a arte legal. O que eu vou corrigir aqui rapidinho é esse blur aqui, ó. Que a gente aplicou a camada inteira. Eu vou aqui no grupo, ó. Control. E vou ajustando aqui, ó. Os pontinhos. Angulação. Angulação não estava me agradando muito. Posso subir um pouquinho aqui. Beleza. Agora sim. Já está legal. Aqui eu vou juntar todos esses textos aqui, ó. Control. G. Vou chamar isso aqui de texto. Só para referenciar, né? E agora a gente vai aplicar a pós-produção para finalizar a arte. Então, eu dou um Control, Alt, Shift e E. Para mesclar tudo que eu tenho aqui. Formar um novo layer. Beleza. Botão direito em cima. Converter em Smart Object, né? Converter em Smart Object ou converter em Objeto Inteligente. Vem aqui em Filter. Camera Hall. Ele vai abrir aqui o Camera Hall. E aqui no Camera Hall eu vou aplicar a minha pós-produção. Então, aqui na temperatura eu vou deixar ele mais azulado. Beleza. Já vou vir direto aqui no Clarity e já vou dar um aumentado aqui na nitidez. Então, olha só o quanto fica legal quando eu aumento a nitidez. Vou deixar a nitidez aqui bem alta. Já aqui no máximo mesmo, não tem problema. Aqui no Exposure eu vou aumentar ele um pouquinho para deixar mais claro. Aqui no Tint eu vou puxar um pouquinho para o Magenta. No Vibrance eu vou reduzir um pouco para ficar um pouquinho menos saturado. Beleza. No Contraste eu vou aumentar um pouquinho também. Show de bola. Aqui no Effects, aqui nessa abinha Effects, eu vou acrescentar um pouquinho de granulado na imagem. Esse estilo aqui vai ficar legal. Então, vocês podem perceber que vou trazendo um granulado aqui para a imagem. Não tem problema. É um granulado mais evidente mesmo. Aqui assim. Vou vir aqui também no Split Tonic e vou colocar aqui um azul e vou trazer um pouquinho de azul para cá nas áreas claras da imagem. Nos Highlights. E também aqui nas sombras, vou pôr aqui em azul também e trazer um pouquinho de sombra para cá também com azul. Um azul até mais escuro. Acho que aqui está legal. Show de bola. Bacana. E vou dar um OK aqui. Antes eu vou vir aqui no Effects de novo e vou adicionar uma vinheta. Uma vinheta. Vinheta de leve. Aqui assim. Beleza. Vou voltar aqui no início. Vou adicionar um pouquinho mais de Vibrance porque perdeu muita saturação. Agora sim. Só um pouquinho. Posso controlar a vinheta aqui de novo. Então assim, vocês podem ir brincando aí do jeito que vocês quiserem, viu pessoal? Aqui é no estilo que eu gosto, mas aí é cada um, cada um, né? Dou um OK. E olha só como é que ficou a nossa arte, né? Nossa pós-produção. Vou renomear isso aqui para final. Para a gente saber. Então olha só como é que estava antes da pós. E olha só como é que ficou depois da nossa pós-produção aqui com o Camera Raw. Beleza, pessoal? Então é isso aí. A gente acabou de criar um arte bem legal, bem bacana. E antes de a gente finalizar o vídeo, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Se vocês gostaram desse estilo de arte aqui, eu tenho um curso chamado Concept Design. Que é um curso extremamente avançado. Que a gente vai trabalhar Photoshop, Illustrator e Cinema 4D. E no modo de Photoshop tem muita coisa, criações estilo S aqui também. Só que mais avançadas ainda, bem mais avançadas. Tem também manipulação de imagens, criação publicitária. Tem muita coisa. Então é um curso bem bacana, é um curso muito, muito avançado mesmo. Mas que ele vai desde o básico, das ferramentas primárias do Photoshop, até as mais avançadas. Utilizando também o Cinema 4D, desde o básico até as modelagens mais avançadas. Illustrator também, algumas criações bem legais. Por exemplo, esse estilo aqui que a gente criou. Essas ondas aqui, esses waves, bem legais. Esse estilo aqui também. Utilizando as ferramentas do próprio Illustrator, os Blend Modes. A ferramenta Blend Tool, perdão. Então assim, é um curso muito, muito avançado mesmo. Para você que deseja se destacar no mercado. Hoje eu já tenho mais de 30 alunos nesse curso. É um curso que ainda não foi divulgado ainda, justamente por isso. Porque não é qualquer pessoa que consegue fazer esse curso. Então é um curso mais avançado mesmo. Mas os resultados são simplesmente incríveis. Ok? Então dito isso, eu vou encerrando esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Dê uma olhada na descrição aqui do vídeo também. Eu vou estar deixando o link para o curso, para o Concept Design. O link para o meu blog também. Para a minha página. Para você sempre ficar ligado e nas novidades. Ok? Então te espero na próxima aula, no próximo vídeo. Fique com Deus e aquele abraço.